A polícia de Panaíba incinerou 150 quilos de drogas apreendidas este ano durante operações no litoral. O valor estimado é de um milhão e meio de reais. Tá grana, né, velho? Mais um milhão e meio de reais é demais. Hein? Só de droga, velho? Já imaginou? Então, Verônica Costa traz a informação na tela do pancadão, na tela do campeão. Balanço geral! 150 quilos de drogas, o equivalente a um milhão e meio de reais. Foi incinerada na cidade de Panaíba pela Polícia Civil do Estado do Piauí, através da 1ª e 2ª Divisão de Repreensão e Combate ao Tráfico de Drogas, com o auxílio do Ministério Público, Força Tática do 2º Batalhão, Perícia Criminal e Vigilância Sanitária. A droga incinerada é oriunda de apreensões realizadas durante todo o ano de 2023 no litoral do Estado do Piauí, que tem por objetivo o combate ao tráfico de drogas e às organizações criminosas. A droga é oriunda de aproximadamente 110 procedimentos criminais, do ano de 2022 e 2023, entre flagrantes, TCOs e box. E fruto de grandes operações que a gente teve no ano de 2023, incluindo a Operação Aparato, uma das maiores operações realizadas em Parnaíba, e também drogas oriundas de apreensão da própria Polícia Militar e PRF. A Polícia Civil do Piauí também se compromete a combater a criminalidade violenta aqui na cidade de Parnaíba, em especial os crimes de tráfico de drogas, organização criminosa, homicídio, latrocínio. Infelizmente a gente teve um aumento no início do mês de dezembro, mas já estamos realizando ações no combate a essa criminalidade. Crack, maconha, cocaína e outras drogas juntas formam um montante incinerados. A gente conta com o apoio da população para denunciar essas bocas de fumo que ficam próximas à sua casa. A gente vai disponibilizar um link aí de denúncia anônima. A gente garante sigilo absoluto, certo? Então vocês podem contar com esse sigilo dessas informações. Então a partir desse link vocês vão relatar aí a situação que está ocorrendo perto da casa de vocês, né? O maior número de informações possíveis. Não precisa se identificar, é mesmo só dar uma orientação para a polícia, uma informação para a polícia para a gente conseguir identificar aí outras bocas de fumo e outros traficantes aqui na cidade. Olha aí, você viu aí o que o delegado falou. Aumentou, né? O número de crimes devido a essa vagabundagem aí que é o tráfico de drogas. Alimentando narcotráfico, muita droga, armas do mercado, facções. Uma verdadeira empresa criminal, uma empresa do crime. Crescendo assustadoramente no nosso Brasil. Aí são 150 quilos de drogas que foram queimados, incinerados. Mas tem muito mais, viu? Quando o cara, quando a polícia consegue incinerar 150, é porque tem mais de duas toneladas fora do mercado já atuando. E servindo aí os vagabundo e vagabundas que ficam fumando, cheirando essa bosta. Vão cheirar e fumar bosta de cachorro doido! E aí, por conta disso, matam, vão roubar, vão fazer o Jabba 4, querer implantar o crime como a norma e como a regra. Ah, tá lascado esse Brasil. Tá lascado aí. Ah, você vê 150 aí... 150... Ei, Maria! Ô, Maria, 150 quilos de drogas não é 1% do que tá no mercado hoje rodando e fazendo a desgraça do cidadão e de famílias e da sociedade, viu? Ainda bem que esse é um trabalho que tem que acontecer, né? Mas tem muito mais, viu? Muito mais. Esse país aqui, ele não fortaleceu as fronteiras e as fronteiras brasileiras são vulneráveis. Vulneráveis ao tráfico de drogas, há aviões que jogam drogas aqui a todo instante, vindas de todo canto do mundo, chegando aqui na América do Sul e jogando nas fronteiras brasileiras e alimentando o tráfico de drogas e as facções. Ninguém fala sobre isso, sabia? Ei, ô Edmilson, vai lá no Congresso Nacional, vê se tem algum deputado falando sobre isso aí, sobre as fronteiras brasileiras e o fechamento para o narcotráfico. Não tem, tem ninguém falando disso, não. Vai no Senado aí. Eu não sei o que é que esses homens estão fazendo, Jesus. Não sei, o Brasil tá afundado em confusão e crimes e tráfico. E ninguém tá fazendo nada, ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Só tem mesmo essa polícia. A polícia para prender e as leis brasileiras para assaltá-los.